E aí galera, beleza? Nando Tabajara na parada com mais um vídeo detonado do Six Guns. Vamos lá então, mais uma missãozinha. Podemos chegar no level 22. Deixa eu botar o óculos. Deu. Já estou no level 22, vamos lá então galera. Aqui galera, estou aqui na galeria de tiro. É uma fase boa para você aumentar o level e farmar item. Quer dizer, para você aumentar o level e farmar dinheiro até. Está aqui na galeria de tiro. Missãozinha aqui para o level 22. Ela fica por aqui ó. Aqui na Oregon. Daí tu vem para cá na Oregon. Vai ter tipo esse balcão aqui ó. O teu objetivo é destruir os ovos que aparecem aqui ó. Só que eu vou dar uma dica para vocês ó. Eu tenho que ver esses diamantes aqui ó. Esses dinamites ó. Tu vai na loja e pega dinamites ó. Que está aqui na loja ó. Tu vai aqui na loja. Vai até aqui ó. E arrasta aqui ó. Que vai ter uns dinamites de graça ó. Se eu não me engano. Tu pode pegar 12 dinamites de graça ó. Grátis. Daí tu pega ó. A cada duas horas tu pega 3, 12 ou 12 dinamites. Daí se eu quiser comprar dinamite é 1500 ó. Ó. O que eu vou comprar dinamite? Por causa que essa fase. Essa missão aqui ó. Para farmar leva mais rápido. O pai leva mais rápido para farmar dinheiro. É bom ter dinamite ó. Porque eu tiro o ovo. Tu tem que acertar todos os ovos. E já que eu já estou na última. Na última aqui ó. Última rodada 20 de 20 ó. Toda vez que eu passar essa fase. Eu ganho 500 de experiência. 425 de dinheiro. É. Tu vai fazendo desde o começo. Porque é rodada 1 até chegar na 20 ó. Quando tiver na 20. Tu vai ganhar 500 de experiência ó. Olha como é que é ó. Ó. Usa o dinamite. Tira essa parte aqui galera. TNT ó. Aqui ó. Quando aqui ó. Vem os ovos aqui ó. Tu taque aqui ó. Parou. Taca o ovo ó. Taca o dinamite ó. Mas por dia ó. Ó. Bem mais fácil assim ó. Do que ficar atirando um por um. A dica rodou para vocês ó. Rodada 2. Vai vir a segunda parte agora. Mas tira o ovo. Tu tem que acertar 55 ovos. Para passar. Ó. A dinamite é mais fácil. Ó. Não deu ó. Atirei viu. Consegui ó. Ganhei 500 de experiência ó. E 45 de grana. Tu pode repetir aqui ó. Daí vai começar a mensagem ok. Se não aparecer isso aqui ó. Tu vai aqui de novo ó. Daí tu entra aqui e dá ok ó. Mesma coisa ó. Mesma coisa ó. Vai a dinamite aqui ó. E atira ó. Espera parar né. Para ser mais alto melhor. Daí tu atira aqui ó. Ataca a dinamite ó. Ó. Essas caveiras aqui não vale nada galera. Tu pode atirar aqui ó. Também ó. Não. 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 Não dá nada. Como se fosse uma carta coringa até. Espera parar de novo aqui ó. E taca aqui ó. Taca a dinamite. E. G-Raze ó. Ó. Viu. Isso aí é a dica que eu dou para vocês. Bom. Vamos focar na missão agora. Vamos lá na missãozinha agora. Só deixa eu mudar aqui a arma. Porque eu gosto de usar essa arma. Dupla. Que é melhor para essas partes aqui. Se vocês tiverem no fundo. Som de fundo do ouvido. Ou seja. Som de fundo aí. É que o pai tá vendo TV. Que o bicho é surdo pra caramba. Vamos aqui chamar o cavalinho. E vamos aqui a modo história ó. Garras e presas. Lobo solitário está escondido em uma casa perto da mina. Da irmã Ingrid. Encontre-o. E dei um fim nele. Essa missão aqui vai dar bastante experiência né. Porque eu tô matando os últimos inimigos. Bora então lá né galera. Vamos fazer a missãozinha então. A dica que eu dou para vocês galera. Quem tá precisando de level. Metade level mais rápido. E dinheiro. Vai no. Na missão que eu tava. Do tiro alvo. Que tu vai ganhar grana pra caramba gente. E vai subir de level rápido. Tu consegue ali galera. Consegui. Tu consegue pegar. 10 mil fácil fácil mano. Só daquele jeito ali. Daquele combo. Tá caindo dinamite mano. É GG easy gente. Opa. Errei aqui velho. Essas porra aqui. Cavalo confunde tudo mano. Tá. Opa. Calma filho. Calma. 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 Isso. Então onde é que eu vou. Tem que falar com a irmã Ingrid. Ah. Entendi. Eu vou ter que entrar na casa de novo. Vamos aqui no salão então. Vamos lá então. Vamos ver se tem que assistir ainda não. Vamos aqui falar do barman de novo. Resta apenas um. Lobo solitário não vai ser tão fácil quanto os outros. Ele é discreto. Não faço ideia em qual buraco ele está. Tudo que eu vi foi um boto de que sua gangue foi vista perto de uma velha casa. Então começarei por lá. Tudo que eu sei é que esse barman é um X9. Enfim. Informa todo mundo aqui os bagulho. Vamos lá então. Vamos dar fim do lobo solitário. Acabar com esse vídeo aqui e depois tomar meu hiper calórico. Que está na hora já. E estão gostando da série galera? Eita mano. Caralho. Já tem um cara aqui já me esperando mano. Que aguenta aqui já. Morre ó. Caralho mano. Vixe. Tira dano pra caramba meu irmão. Não sei o que eu peguei deles eu acho. Que porra é essa? Matei o cara velou lobisomem. Não acho que poderia perder uma vinha calçolobo. Porque você está interessado nele. Ele é um lobisomem. Certo. O maior deve ser destruído. Certo. Vamos encontrá-lo. Mas que porra é essa velho? Caralho meu cavalo. Vamos lá então. O meu amigo está aí comigo. Está comigo ali. Que ele é meu amigo ali. Sei lá quem é. Esse cara é meu tipo. Meu chudente meu. Meu parceiro. Vamos lá com ele. Lá no lobo solitário. Procurar o carinha lá. Aquele lobo lá. Opa. Oguém morreu aqui. Vamos aqui ver. Averiguar isso aqui. Que que é isso. Procuramos uma pista de lobo solitário. Lobo solitário deve ser aquele maluco lá. Que se transformou lobisomem. Por isso o nome né. Lobo solitário. Vamos ter que matar aquele bicho. Tomara que aquele bicho. Drop bastante. Experiência pra mim né. Que eu preciso de experiência. Bastante experiência até. Aqui a parte da galeria do alvo. Já que eu estou em missão. Não aparece né mano. Só se depois passar a missãozinha até. Depois que eu passar a missãozinha. Vou voltar pra cá ó. Ó. Aqui ó. Perto de Lumberjack Hoods. Madeiras Lumberjack. É aqui. Pra quem quiser vir galera. É uma fase boa pra farmar. Dinheiro. E ganhar experiência. Vem aqui galera. Que vale a pena. É. É. Então beleza. Vamos lá então. Vamos lá de novo. Opa. Outro maluquinho morto. Morreu mais um aqui. Pegar mais uma pista. Vamos ter que procurar as pistas. Até achar o cara né. E tá afim nele. É. É. Bom gente. Eu fui no cinema hoje. Não fui no shopping. Dar uma volta hoje. Depois que eu vi. Tudo novinha. Bebendo mano. Essas novinhas de dia. Bebem cedo. Usam droga cedo. Se prostituir cedo. É foda. Vamos pra cá então gente. Vamos aqui então galera. Vem pra cá. Vem aqui. É foda gente. Hoje em dia. Criançada tudo bebendo desde cedo. Usando drogas. Tudo novinha mano. Bonitinha tudo. Querendo se drogar. Se prostituir mano. Tá foda velho. Hoje em dia tá assim. Opa. Mais um carinha aqui. Isso aí morreu. Hoje em dia tá foda mano. Hoje em dia. Já tava vendo. Essas gurias aí. Já tão fazendo essas coisas. Pra ter bebida de graça. Essas coisas mano. É foda. Cadê. O. O pai. O pai e a mãe. Dessa gente. Não tem. Opa. Chama o cara. Porra mano. O bicho é. Que porra é essa mano. Comida de lobisomem mano. Lobo. Lobisomem. Caralho. Tá. Tá. Cheia as pistas. Tá. E agora. Mateus. Mateus. Lobo gigante de caça. Seria os pets do lobisomem acho. Sei lá mano. O bicho. Ganho pra caramba. Tá. Onde é que eu tô indo aqui. Vamos pra cá meu filho. Ó. O balzinho aqui. Se você vai pegar o balde de dinheiro. Vamos ver né. Não. Não tem como pegar. Tem uma interrogação aqui. Tá. Tem alguma coisa aqui. Aqui. Ah tá. Tem que ver. Tem que ver o corpo do cara. Eu vejo o corpo do cara. Seria tipo a pista. Enquanto esse ponto de interrogação mano. Entendi. Beleza. Ah. Seria a comida dos lobos até. Será que o. Greenpeace vai. Vai. Vai reclamar. O Nando tá tirando os lobos. Ah não. Os lobos tá quase matando aqui mano. Ah. Chega tá meu irmão. Pegamos o cavalinho de novo né. Vamos lá pro Cotó. Passar pra cá então. Deixa mano. Os caras tão aqui é. Como é que é seus puto. Sai. Guiado. É pra mim essa aqui é a melhor arma até. Dá mais de dinheiro gente. Eu prefiro aqui que ela tira mais dano que as outras até. Até comprar uma arma melhor até. É. Tá. O carinha da seta lá é o. O chefão principal. Primeiro matar os capangas né. Fora que essa arma aqui é boa. Só que ela demora pra recarregar mano. Opa. Tem viadão aqui em cima. Boa que é. Essas coisas de recuperar o life é tudo. Às vezes é de graça até. A gente tá no telhado mano. Engole a minha bala aqui viado. Atira porra. Morreu. Agora o principal aqui. Putaria essa aqui que eu tento comprar as armas. Não tem como. Espaço insuficiente. Toma no meio do cu meu irmão. Jogo roubado do caralho. Atira corno velho. Atira. Atira corno velho. Atira corno velho. Eu não sei matar o cara que tem as setas velho. Tem que matar os capangas dele primeiro. Mas depois eu matarei ele. Que caralho? Atira, porra. Sacrifício para matar o bandido, mano. Daí os direitos humanos querem que a gente... Ah, então não pode acabar com os bandidos. O bandido é vítima da sociedade. Meu cu. Mata o bandido, está acabado. Ah, não. Tem que matar os caras para falar com isso aqui. Entendi. E já passei de fase. Ah, não. Isso aqui é uma missão secundária minha. Que eu estava fazendo. Que eu tinha que catar os bagulhos para entregar para ele. Entendi agora. Eu fiz missão secundária e isso é uma missão secundária. Porra, mano. Nem sabia disso. Aí, Garcia, esse perdido aí, ele pediu para levar cinco flores para ele. Daí, umas flores que é lilás. Daí pelo mapa que tu escolhe. As flores entrega para o carinha. Parece aí que eu fiz. Pô, tem um ponto de arrogação aqui, mano. Cadê o bagulho aqui para fazer? Ah, não. Vai para frente. Daí tu pega as plantas. Entrega para o carinha. É por isso. E vai achando que... Era algo importante. Tá aqui. O que é que tem aqui? Esse jogo está bugado por acaso. A interrogação está para cá, né? Isso. O que é que tem nessa casa aqui, meu irmão? É um tote de galinha aqui. Mas como é que eu pego? Como é que eu pego esse tote aqui, velho? Não tem como, ó. Não tem como. Tem um tote aqui para aquelas galinhas de macumba aqui, ó. Essas galinhas aqui, ó. Não tem como pegar. Olha só. Que putaria é essa, meu irmão? Daqui, viado velho. Não tem como pegar. Viado novo é foda, né? Ué, agora? Ué, o que é que deu, mano? Será que é boa a face? Porque eu estava fazendo os bagulho aqui do carinha aqui. Essa secundária, mano. Será que foi isso? Tem uma interrogação aqui no mapa aqui, ó. Tá, mas... Será que é que a celeste deixa azul na fase, mano? Ué, o que que deu agora? Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar daqui a pouco, gente. Eu vou pausar aqui e refazer a fase quando chegar nessa parte aqui de novo. Já vai, Arthur. Bom, galera. Voltando aqui com o jogo do Ticket Guns, que tinha travado. Eu devo começar desde o começo da minha missão tinha travado. Eu tive que refazer ela tudo. Daí por isso que eu estou com grana aqui, galera. A grana é bem cheia. Aqui, vamos, cara. Vamos aqui com os inimigos, gente. Vamos ter que ir. Vê que vai dar. Matar o chefão final dessa fase. Dessa fase não. Matar o chefão é dessa fase aqui. Só que eu tinha... Como eles falaram. A missão travou. Não sei por que o jogo travou. A missão não ia. Daí eu destruí o jogo. E eu tive que começar tudo de novo. Daí eu estou com mais grana agora. Só faz aquele macete, galera. De como... O... Nós falamos. Aquele macete lá que eu no começo mostrei pra vocês. Como... É... Dinheiro. Lá para a game, ó. Conquista. Só estou fazendo somzinho, galera. Aquela tirou o ovo. E tacou o dinamite. Tu consegue bem mais. O pad level. Eu estou jogando online aqui. Com... Com... Com a internet. Porque... Se tu jogar pela internet. O Google Play tem conquista. Isso que é massa. Vamos aqui matar os mig, então. Agora já matamos. Mas o mig chegou. Vamos acabar os caras, então. Acabam nesses malucos aqui. Foda isso aí, galera. Se o jogo crashar, missão travar e não voltar mais. Tu tem que desinstalar o jogo e instalar de novo. Daí tu perde todo o teu progresso. Deveria ter uma pasta de save. Daí tipo, dava isso e errado. O jogo corrompia. Tu baixava o teu save. E colocava dentro do jogo. Seria melhor assim. Mas não. Não é. Pena, né? Faz o que? Acabar com o caranguinho, então. Beleza. Algo me diz que é pra cá. Isso. Opa. Tem mais de mim que é pra cá, então. Tem mais que agora a missão não crash, né? Vamos lá. Tocou bastante grana porque eu fiz missãozinho e tiro o ovo. Lá... Tu faz uma marchinha de dinheiro. E tu vai de level bem rápido. Tô mostrando o comecinho pra vocês ali, galera. Quem não sabe... O que eu tô falando é só voltar. Aqui eu vou com o rifle. Com o rifle melhorzinho, até. Isso. O maluco tá vindo aqui de cima. Isso. Não, tá aqui, tá aqui, ó. Vamos morrer de graça. Pô, eu... A gente tá na mesma situação, na mesma merda. Eu e ele. Morte de graça. Último tiro. Agora vem o chefão. Aquela parte não veio. Aquela parte eu tinha matado os inimigos. O chefão não veio. Ou seja, o jogo tinha crashado. Agora tá rodando. Não sei por que. Vez quando o jogo dá uns bugs maluco. Daí, como eu falei pra vocês. Esse chefão aqui é foda. Daí, tu tenta... Daí, tu... Se o jogo crasha, tenta voltar, não consegue. Daí, tu instala o jogo. Tu perde o teu progresso todo. Deberia ter, pra celular. Um lugar onde fica salvado o save. O progresso das fases. O progresso do jogo. Se alguém souber o que é, me fala aí. Porque se caso eu baixe algum jogo crashar, eu posso continuar na parte que eu parei, né? Quando desolar o jogo. Ainda fiquei um tempinho sem fazer vídeo. Por isso. Até vou estar nessa missãozinha. Engraçado, né? Estão quase zerando o jogo dessas merda. Fazer o quê? Sinal que... Dá isso mesmo. Bom, já que eu tô aqui, minha irmã. Eu vou pegar... Não quero o cavalo, velho. Eu não quero o meu cavalo. Peraí. É só pra você ficar 36 mil, né? Vamos pegar uma arma mais forte agora, frio. Deixa eu ver. Vamos achar, se pegar de assalto, dano delas. Só que isso aqui é maior. Vamos pegar essa aqui mesmo. Porque é... Não, não, não. Muito quero. Mas vamos ver com essa aqui. Seu tirinho só. Porra, mano. Arma de choque, meu irmão. Mas é porque eu tenho que pegar essa arma, mas tudo bem. É, o bom que tira 40 é dano, né? Essa arma carinha, ó. Tô usando essa arma aqui mesmo. Só de que eu quero teu pai aqui. Teu pai e teu irmão, sei lá. Bem nada a ver esse jogo, porque agora tem mais coisa de lobisomem, mano. Seria bom se o jogo fosse só... Civil mesmo. Mas não, tá que nem aquele Dark Watch. Que eu falei dois. Que é Forrestre e Vampiro, mano. Bem nada a ver, né? Aqui então. Matar esse chefão, depois... Depois de ver um pornozinho, né? Nesses vídeos eu arredito o gacho. Novinhas.com. Hehe. Matar o viadão aqui. Tá quase morrendo. Agora essa arma tirou dano pra caramba, tá? Última agora. Uhul! Basta aí. Garras e presas. Nem mesmo a força de lobo solitário poderia me impedir de acabar com ele. Com o animal. Todos foram derrotados. Melhor ir contra... Melhor ir contra o barman. Daí outra conquista. Escavações profundas. Os bandidos estão enterrados. Agora é a hora de chegar ao fundo da coisa. Já estamos zerando já. É por isso que eu queria jogar online, galera. Se tu joga online. Com o Wi-Fi ligado. Tu consegue as conquistas do jogo. Mas se tu jogar. Com o hack online. Tu é banido. Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui. Faça atençãozinha. Que nível que é? Nível 24. Agora eu vou ficar... Pô, eu tô longe pra caramba. Eu tô aqui. Eu tenho que chegar até aqui, ó. Lumber... Lumberhead Hood. Pra eu... Opa, de level. Pra fazer a próxima missão que é o livro 24. É isso aí, galera. Se gostou, dá aquele joinha. Comenta. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Se tu for novo e gostar dos meus vídeos. Na rede... No link na descrição. Quer dizer, na descrição. Tem o link das minhas redes sociais. O Discord. Pra quem quiser... Se quem quiser ver minhas redes sociais. Entrar no meu grupo de Discord. Pra falar com a galera. E... Eu vou ver com vocês. E ia falar aqui. Entra no site do Akuma Animes. Animes de graça, galera. Vocês vão gostar. É isso aí. Vou ficar por aqui porque o vídeo tá grande já, né? E é isso aí, menolada. Ué? Não posso pegar as bagulhas ali não, hein? É isso aí, gente. Tudo bom pra vocês sempre, viu? A gente se vê na próxima. Me deixa que já tem jogos pra eu fazer de Android. Se alguém saber o jogo massa aí, me fale. E eu vou falar pra vocês que é isso aí. Nos vemos na próxima, menolada. E valeu, Ziz. Fui, amiga.